agora o Nuno quem? Dica dos próprios, tamo junto, Geraltel Espírito sempre presente nas minhas batalhas Zabo Lima na área meus queridos, história, história geral ó que bacana, história geral ó, já dei a dica anterior, quando, onde, porquê, mas é pra você pensar historicamente, vem comigo que você vai pegar uma dica infalível, pra você guardar os dois grupos principais da Revolução Francesa. Pessoal, todo mundo sabe que a Revolução Francesa é um dos principais tópicos da história contemporânea aliás, o fim da história moderna, da idade moderna e o início da história contemporânea. A Revolução Francesa em 1789 rompeu o tempo e criou então uma nova estrutura social, política e também já acoplada a lógica econômica, porque quem faz a Revolução Francesa isso mesmo pessoal, a burguesia claro que houve o apoio popular na Revolução Francesa, porém a condução do processo foi feito pela burguesia e é exatamente isso que eu venho trazer pra vocês uma das questões que os alunos sempre tem aí um pouco de dificuldade de lembrar são os grupos que cresceram e nasceram dentro ali do contexto da burguesia no poder na Revolução Francesa. A Revolução Francesa como uma lógica geral foi a destituição dos nobres da lógica política. Assim então a partir da destituição dos nobres entra então os burgueses no poder. E então as fases da Revolução é marcada pelos grupos da burguesia. Dois grupos se destacam e você vai guardar aqui dica ninja pra você nunca mais esquecer qual é a lógica dos girondinos e dos jacobinos corta pra mim, Percival, olha só Revolução Francesa, as fases revolucionárias são marcadas pela fase dos girondinos e a fase dos jacobinos Bom pessoal, quem são esses caras? Dois grupos da burguesia porém de lugares opostos os girondinos são vistos como os mais ricos, como a galera mais conservadora e quando eles montaram o parlamento francês eles então sentavam à direita do parlamento à direita, os conservadores manter os ganhos que eles tinham até então da Revolução já tinham a monarquia constitucional, já estavam com o poder, então não queriam fazer processos tão alargados tão revolucionários os jacobinos pessoal sentavam à esquerda do parlamento e eles eram mais revolucionários, eles queriam fazer mudanças mais profundas dentro do processo da Revolução Francesa Dica ninja, olha só girondinos, o G dos girondinos está apontado para a direita a direita é mais conservadora jacobinos os jacobinos o J está apontado para a esquerda e a esquerda é mais revolucionária Dica ninja para você pessoal Dica dos próprios aqui do Kurt Rothering Spires na Revolução Francesa você tem dois grupos heterogêneos da burguesia os girondinos sentavam à direita do parlamento eram mais conservadores os jacobinos sentavam à esquerda do parlamento eram mais revolucionários G de girondinos apontado para a direita J dos jacobinos apontado para a esquerda Salve Lima na área tamo junto Kurt Rothering Spires sem presente nas grandes batalhas valeu até mais tchau tchau